Tenha mais conforto na execução dos exercícios com a luva protetora de neoprêmia da M-Life, um produto indispensável para atletas que treinam intensamente. Confeccionado em neoprêmia, com palmar emborrachado e costura de alta resistência, ela oferece ao atleta mais conforto e flexibilidade na execução dos exercícios, além de prevenir a formação de calos e bolhas. Use a luva protetora de neoprêmia da M-Life e treine pesado. Acesse saúdeja.com.br e compre a sua.